Olá galera, bem-vindos ao canal Lefrancês Gameplay. Hoje eu vou falar de um assunto um pouquinho diferente, eu queria só fazer esse anúncio rápido aqui para vocês. Meu pai foi internado ontem no hospital, ele tá com um negocinho que não é tão grave, mas mesmo assim ele tá no hospital e minha mãe tá lá, então durante esses dias aí eu vou estar no hospital ajudando os dois. Por causa disso o canal não vai produzir vídeos durante esse tempo. Eu acredito que sábado ou domingo a gente já volte com a programação normal. Não, só domingo mesmo. Só domingo a gente volta com a programação normal. Mas aí durante esses três dias eu vou estar ocupado. Então aí quem for religioso rezem pro meu pai e quem não for mandem boas energias. Mas é isso galera, então obrigado por me acompanhar e à la próxima.